Se alguém olhasse o disco de Vando, ali na prateleira, tem alguma coisa sua aqui, Debet? Claro. O que que tem? Canta o refrão aí. Deixa eu ver qual é o... Porque são tantos... Não, bailarina. Bailarina, né? Não sei cantar. Não lembra não? Não. Mas tem bailarina aqui, nesse dia.